Em 89, com a queda do Muro de Berlim, o socialismo precisava se reinventar. E essa reinvenção aconteceu na América Latina, liderada por um nome já conhecido entre os brasileiros. Junto com o Fidel, o Naine cria o Foro de São Paulo. O objetivo era transformar a América Latina em uma pátria socialista. Pra isso era preciso unir a esquerda. Juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. Largaram as armas e tomaram conta das mídias. Pra transformar os ditadores em heróis. E deu certo. Nós criamos o Foro de São Paulo, todos depois foram eleitos presidente da república. Em 2003, o Naine assume o poder. Rodeado dos seus amigos ditadores, o plano estava indo muito bem. O povo celebrava a Fidel, como um dia gritou Sena e Pelé. A partir dali, seríamos nós e nosso suado dinheiro que sustentaria todo o plano. Bilhões de reais, utilizados para manter de pé o projeto de poder. Até que finalmente o Naine foi preso. E aparentemente o plano havia se desfeito. Mas aqui é Brasil, parceiro. Bastou uma canetada e ele estava solto de novo. E o pior, livre para concorrer à eleição. Já estava claro que eles estariam dispostos a tudo. Para exterminar um acidente de percurso chamado Bolsonaro. Criaram uma rede de mentiras. Rasgaram a Constituição. Censuraram os opositores. E agora estão prontos para voltar ao poder. Mas eles se esqueceram de um detalhe importante. O povo. 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 O povo.